Is this the real life? Is this just a... E that means that Portugal is the winner of the Omniscience Awards! Escape from reality Gosto de tudo, já não gosto de nada Traco o filtro, a vida está desfocada Faço zoom aqui e saio um emoji pra lá Nunca me canso A correr o mundo do sofá